Você que gostou de texto, queria ser professora de português, foi pra TV, né? Já foi direto pra televisão. Mas as pessoas têm uma ideia errada do jornalismo de televisão, e embora a gente tenha muitas críticas... É que hoje ele é diferente também, né? A gente tem muitas críticas à forma como o jornalismo é feito hoje, em geral, não só em televisão, né? Isso que a gente chama de consórcio, de velha imprensa, enfim. Não gosto muito do termo velha imprensa, porque, por exemplo, a Gazeta do Povo, onde eu trabalho hoje, é um jornal de 104 anos. É velho imprensa. Mas é velho na alma, Cris. É, ele é velho em termos de experiência, né? A Gazeta foi o primeiro jornal do país a digitalizar 100%. Largou o papel em 2017. Os outros jornais estão até hoje no híbrido ali, tentando ver se convencem a audiência a ler no digital, ou se ainda ficam apegados ao papel, e fica aquela coisa... Então, a Gazeta, nesse aspecto, é muito nova. Mas eu digo que, se for falar velha imprensa, estamos colocando a Gazeta no balaio. É um jornal absolutamente diferente no tipo de jornalismo que fazem, em relação ao que se tornou esse consórcio, né? Que a gente usa o termo que eles mesmos escolheram para eles. Mas, voltando ao jornalismo, as pessoas... Assim, do que eu percebi ao longo da minha carreira, tem uma ideia de que o jornalista de TV não escreve. Que ele só fala. Porque, sim, a entrega do produto dele, a entrega da reportagem que ele fez, é por via falada. Mas, tanto o repórter de TV quanto o de jornal escrevem, e escrevem muito mais até do que quem trabalha com texto impresso, ou publicado no digital agora, né? Porque você tem que escrever tudo o que você apurou, contar aquela história jornalística que você vai relatar ali, e reduzir aquilo para caber em um minuto. Ou reduzir aquilo para caber em um minuto e 15. Você tem o tempo, a televisão trabalha muito com o tempo, né? E é diferente desse jornalismo de opinião que a gente faz. A internet expandiu essa questão do tempo, né? Sim, expandiu muito. É que hoje você tem o jornalismo de TV, pelo menos quando eu trabalhei, ele é muito repartido, né? Tem o produtor que escreve, daí passa para não sei o que, passa para o editor... Mas o texto do repórter não é escrito por ninguém mais, além dele próprio. É. As pessoas acham, ah, essa aí vai lá, bota a carinha na TV, não sabe nem escrever. Não, quem escreve o texto de cada... Gostando ou não, cada repórter de televisão que você assiste é autor do seu próprio texto. Se tiver erro de português, a culpa é dele. No ao vivo, eu digo que tudo se perdoa, praticamente tudo, porque, enfim, no ao vivo, a linguagem falada, ela aflora. E a gente comete muitos erros de português enquanto fala. Eu tentei ao longo da minha carreira não me desapegar da gramática, porque aquilo vai sendo incorporado e você daqui a pouco está escrevendo errado também. Então, obviamente, que às vezes eu me sinto meio desconfortável de estar conversando com açougueira e dizer eu posso chamá-lo pelo seu nome? Não vou falar assim, né? A gente usa o chamar ele, a gente usa um monte de coisas erradas na linguagem falada. Mas na hora de escrever, você tem que revisar três vezes para não escrever errado, porque você está disseminando uma forma errada e voltando às origens aqui. Eu amo a língua portuguesa, acho que é a nossa pátria ali mesmo, a gente não pode se desapegar desse perfeccionismo com a língua. Mas eu percebi muito cedo, como repórter de televisão, que ali eu poderia realizar, sim, o meu sonho, que era escrever muito. Ainda que as pessoas não soubessem, ainda que as pessoas achassem que o texto não era meu e tal. E eu, modéstia à parte, com muito orgulho, fui reconhecida em toda a minha carreira como repórter como um dos melhores textos de todas as redações por onde eu passei. Eu tinha muito cuidado, mas ao mesmo tempo como uma das melhores comunicadoras, por conseguir colocar aquilo de uma forma bastante coloquial a ponto de fazer a pessoa mais simples, o jardineiro, o porteiro do prédio, entender tanto quanto o intelectual, o presidente da república, quem quer...